Fala gente, muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. Hoje eu quero te mostrar esse lindo apartamento de um dormitório de 60 metros quadrados, privativo e 85 metros de área total. Aqui eu acabei de entrar no apartamento, então aqui é a sala de estar dele. Aqui é a nossa bancada da cozinha, né? Fechando aqui a porta. Quero te mostrar que aqui à esquerda a gente já tem um lavabo dele. Bem bonito o lavabinho dele. Tá só que show. Quero te mostrar esse apartamento que entrou à venda há pouco tempo. Prontinho, vai ser vendido como está, mobiliado, decorado. Lindo, 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 lindo. Olha só gente, aqui nós temos um canto alemão. Olha só que show. Legal, né? Esse detalhe, né? Olha só, mesa toda em laca com vidro. Ficou linda, linda. Gente, detalhe, um apartamento de um dormitório. É difícil a gente encontrar hoje. Ele tem uma lareira ecológica. Há álcool pra você vir, né? Usar o seu imóvel também no inverno, gente. Deixa eu te mostrar a vista que ele tem aqui. Deixa eu abrir aqui. Olha só. É um dormitório de frente, gente. Olha só como isola bem, né? O acústico aqui, as esquadrias de PVC. Aquela avenida ali é onde tem o Nacional, bem pertinho do Nacional. E aqui do outro lado nós temos a praça ali, a Praça Tiaraju. Olha só, você tá vendo o barulho do vento, dos carros, né? Agora eu vou isolar aqui. Vamos ver. Ó, parou o barulho. Gente, apartamento maravilhoso. Sem falar do edifício. Esse aqui é o edifício seleto, gente. O edifício top, com uma infraestrutura de tirar o fôlego. Eu vou deixar no final pra você conhecer. Agora vamos conhecer a nossa cozinha aqui. Vamos por partes. Aqui, o espaço pro fogão cooktop. Esse aqui é um granito quartzo. Na verdade, é um quartzo branco. Lindo, lindo, lindo. E aqui, gente, olha só o detalhe que show, ó. Aqui no próprio granito, nós temos uma lixeira. Tanto pra lixo orgânico, quanto para lixo de plástico, né? Ó, lixeirinha. Temos duas aqui, gente, ó. Direto no granito. Legal, né? E aqui também, em vez de ser azulejo, já é o branco Paraná. Toda a nossa cozinha, tá? Gente, armários aqui da nossa cozinha. Olha só. A gente tem todos esses armários aqui em cima, né? Mais o espaço lá em cima. Aqui nós temos uma cristaleira. Aqui vai a nossa geladeira. As gavetas ali. Temos detalhe também, os puxadores aqui para o pano de prato. Quero te mostrar agora a parte da churrasqueira, que ficou linda. Dá uma olhada. Olha só que bacana isso aqui, gente. Quer ver? Um detalhe aqui, ó. Não sei. É, olha aqui a tampa da churrasqueira. Show, né? Vamos fazer o churrasco. Sabe que gaúcho aqui não pode faltar na churrasqueira, né? E ainda tem esse imóvelzinho aqui, né? Que é uma bancadinha que interliga a sala e a churrasqueira. Aqui no canto nós temos a nossa área de serviço. Prontinha. Dá uma olhada. Ali é só colocar a máquina de lavar. Aqui, gente. Água quente e fria. E a espera para o nosso junker, o gás, tá? Apartamento todo a gás. Água quente, gás central. Água individualizada. Olha o detalhe dessa parede. Que linda, gente. Nesse quadro. Lá é o nosso lavabo. Aqui é o nosso canto alemão. E agora eu quero te mostrar o dormitório desse lindo apartamentinho. Vem comigo. Vamos lá ver. Aqui de cara nós já demos com essa treliça aqui do guarda-roupa. Aliás, um guarda-roupa lindíssimo. Eu quero te mostrar. Olha só. Aqui, então, uma cama de casal. A janela também é para frente. É para a rua. Sol da manhã. Deixa eu te mostrar agora aqui um panorâmico de todo esse quarto. Olha só que legal esse quarto da roupa, gente. Todo espelhado. Tamanho bem bom. Vou chegar ali perto para você dar uma olhada. Olha só. Fechando ali todo aqui. Todo ele fechado. Legal, né? Esse espelho aqui se interage com aquele espelho lá. Dá uma amplitude bem boa aqui para esse dormitório. Agora eu quero te mostrar o quarto aqui. O banheiro, aliás. Desse quarto. Olha só. Aqui a gente já entra. Já temos uma pele que está vertindo. Já temos um móvelzinho pronto. Ali no nosso vaso. E aqui seria, no caso, o nosso box que não foi colocado ainda. Mas esse vai ser colocado. Gente. Apartamento está à venda. Lindo apartamento. Mobiliado. Decorado. Se você gostou. Deixa aquele joinha. Se inscreve no canal. Até o próximo vídeo. Muito obrigado. Você que olha os vídeos. Deus abençoe o seu dia. Tchau. Tchau. Obrigado.